Nunca mais venda como afiliado. É isso mesmo que você viu aí no título desse vídeo. E não é um trocadilho, não. Ai, mas como é que você sempre fala sobre trabalhar na internet como afiliado e agora tá dizendo que não é pra vender como afiliado? É isso mesmo, não é pra você vender como afiliado. Trabalho na internet não consiste só em tentar vender a todo custo o seu produto digital ou o produto digital da pessoa que você está recomendando. Mas em desenvolver estratégias pra atrair as pessoas interessadas no assunto essas pessoas vão procurar você e assim as vendas acontecem. Pronto, já contei tudo, acabou o vídeo, né? Beleza, posso ir embora? Tá bom, roda a vida. Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece ainda, eu sou a Isis Lopes. Se você não é inscrito aqui no programa, se inscreve... Se você não é inscrito aqui no canal, aperta aí o botãozinho abaixo, se inscreve, ativa as notificações pra receber os avisos. Eu sempre posto vídeos com dicas e tutoriais pra ajudar você a trabalhar em casa pela internet. E também compartilha esse vídeo à torto e à direita, porque o que tem de afiliado precisando ver esse vídeo... Bom, vamos lá. Eu já gravei um vídeo mostrando os nove principais erros dos afiliados iniciantes. E eu vou deixar esse vídeo... Aonde, meu Deus? Aqui nos cards, tá? Pra você assistir também. Inclusive, eu falo sobre isso, tá? O problema muito comum de fazer vendas como afiliados. São afiliados que estão começando agora e pensam apenas em pegar lá o link na Hotmart, ou na Monetize, ou na Eduz. Pega lá o linkzinho de afiliado e sai compartilhando à torto e à direita nas redes sociais, esperando que alguém apareça e clique lá no link e compre. Só que isso não acontece. Aí as vendas não acontecem. E esses afiliados acabam desistindo ou acabam se frustrando. Na verdade, estão realmente adiando essas vendas de acontecerem. Então, se você quer ser um afiliado profissional, presta atenção nesse vídeo que eu tô gravando pra você. Meu objetivo é que você consiga fazer vendas também. Ué, mas você disse que não é pra fazer vendas como afiliado. Agora tá dizendo que é pra fazer vendas também. Entenda, tá? Coloca uma coisa na sua cabeça e você vai entender agora, de uma vez por todas. O marketing digital funciona através de iscas, tá? Então, você vai criar iscas pra atrair pessoas. Não me refiro a iscas digitais, tá? Que a gente vê dentro dos cursos, a recompensas digitais. As iscas são os conteúdos direcionados pra uma audiência específica, tá? Então, tá começando agora como afiliado de produtos digitais. Quero ganhar dinheiro na internet. O que eu faço primeiro? Primeiro, você vai escolher um nicho. Um nicho de trabalho. Pra você se concentrar. E consiste em um grupo de pessoas que tem as mesmas características interessadas neste mesmo assunto. Então, por exemplo, pessoas que querem aprender a ganhar dinheiro com chocolate. Ou com bolos no pote. Essas pessoas têm uma característica em comum. Então, escolheu trabalhar com esse nicho? Vai estudar esse público. E aí, já é a dica dois, né? Conhecer a fundo quem que é o seu público. Quem são as pessoas que estão interessadas nesse assunto. A partir disso, você começa a criar os seus próprios conteúdos. Aqui no canal, eu me concentro em compartilhar dicas pra você trabalhar de forma orgânica. Ou seja, sem investir em anúncios. Então, se você não vai pagar anúncios no Facebook Ads ou no Google. Então, você vai trabalhar com tráfego orgânico. Que consiste em criar conteúdo pra internet. Então, você pode criar um artigo. Ou criar posts também. Você pode criar vídeos. Tudo isso é gratuito. É conteúdo gratuito que você vai oferecer pra sua audiência. Dessa forma que você vai atrair as pessoas certas pra os seus links de afiliado. Se você não sabe como criar uma estrutura online. Ou seja, criar suas redes sociais voltadas pra conversão. Criar um blog do zero. Se você não sabe criar vídeos pra internet. Então, eu recomendo fortemente que você escolha um curso passo a passo. Onde você vai aprender lá dentro. Inclusive, também eu tenho um programa de mentoria. O link tá aí na descrição. Então, depois que você atrai as pessoas certas. Quer dizer, o objetivo dessas iscas. É justamente chamar a atenção. Depois que você consegue chamar a atenção delas. É que você vai colocar em prática o seu funil de vendas. A sua estratégia de vendas. O que é que você vai oferecer pra elas em seguida. Depois de um conteúdo gratuito. O que é que você vai fazer. Pra chamar ainda mais. E estreitar o relacionamento com essas pessoas. Aí sim, entram as iscas digitais. As recompensas digitais. Que podem ser aulas gratuitas. Podem ser um mini curso. Pode ser um ebook. Tudo isso você vai oferecer pras pessoas. Que já consumiram seus conteúdos. Que querem saber mais sobre o assunto que você está abordando. E é nessa hora. Depois que elas consomem essas iscas digitais. Essas recompensas digitais. É que você vai oferecer também. O produto de afiliado. Que você recomenda pra elas. Essas pessoas já foram trabalhadas. Elas já se interessaram pelo assunto. Querem saber mais. E estão prontas pra ir pro próximo nível. E é aí que as vendas acontecem. Eu espero que tenha ficado bem claro até aqui. Não adianta pegar o seu link de afiliado. E sair distribuindo e atortir a direito. O seu objetivo em primeiro lugar. Não deve ser o de fazer vendas. Se você fizer isso. Você só vai estar adiando que elas aconteçam. É dessa forma que um afiliado profissional trabalha. Quando você pega ali um link de afiliado. E sai distribuindo pra qualquer pessoa. Sem saber inclusive pra quem que você está compartilhando. Quando você faz isso. Você está fazendo um trabalho amador. Você pode até fazer uma venda aqui ou ali. Mas o seu objetivo é fazer vendas todos os dias. Certo? Então se o seu objetivo é fazer vendas todos os dias com um afiliado. E ter esses resultados incríveis. Que eu sei que você já viu por aqui no YouTube. Ou também no Google. Então você precisa também montar uma estrutura profissional de afiliado. Entenda de uma vez por todas. Por favor, breve. Feche aqui. A moeda na internet é a transformação. Ao invés de buscar fazer vendas de qualquer jeito. Ofereça a transformação na vida da sua audiência. Ofereça produtos que vão ajudar elas a resolver um problema. E comece você mesmo oferecendo conteúdo gratuito. Pra ajudar a resolver as dores da sua audiência. É dessa forma que você vai atrair as pessoas certas. E vai fazer vendas na internet todos os dias. E vai ter também esses resultados incríveis que você tem visto por aqui. Hashtag pronto falei. É isso. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo. Deixa o seu curtinho. Se eu gostei. Deixa aí nos comentários o que foi que você achou. O que foi que você aprendeu desse vídeo aqui. E compartilha ele logo com outras pessoas também. Que precisam ver esse vídeo. Se você quer consumir mais conteúdo sobre marketing digital. E aprender como trabalhar em casa. Confere aí na descrição. Que eu deixo conteúdos complementares pra você. Eu fico por aqui. E você fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.